Música Foram estabelecidos pela terceira turma do STJ os critérios essenciais para reconhecimento, abertura, registro e cumprimento de testamento escrito de próprio punho. Entre os elementos estão a leitura e a assinatura do documento na presença de testemunhas ou a declaração de circunstâncias excepcionais que justifiquem a sua ausência e a aferição técnica da veracidade da assinatura atribuída à testadora. O caso julgado começou quando os irmãos da autora da herança ajuizaram a ação para reconhecimento da validade do testamento a qual foi julgada procedente apesar de controvérsia sobre a assinatura. Alegando a existência de diversos vícios, uma das irmãs que foi excluída da partilha dos bens apelou ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais mas teve o recurso negado sob o argumento de que o juiz poderia mitigar um possível excesso de rigor formal desde que fosse assegurada a última vontade da testadora. Segundo o acórdão, a médica que acompanhou o tratamento da autora da herança atestou as suas condições mentais e uma outra pessoa confirmou a sua vontade de testar, reconhecendo tanto a assinatura como a grafia no documento. Mas a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, destacou que o documento teria sido escrito de próprio punho pela autora da herança sem a leitura perante testemunhas, desobedecendo o que prevê o Código Civil, e ponderou também que não foi utilizado o instrumento alternativo para suprir a falta de testemunhas. Ao dar provimento ao recurso especial da irmã excluída da herança, a ministra ressaltou ainda que não houve apuração adequada sobre a veracidade da assinatura, o que seria imprescindível mediante produção de prova pericial.